E começa mais um Super Antigo Visor! Trazendo aqui uma coisa inédita no canal, uma coisa que todo mundo vive pedindo e sonhando, que é o Thunder Tank, olha isso, na escala 1 por 64. Quem disse que não existe? Existe! Foi feito! Sabe de que ano é isso daqui, gente? É do ano de 1986. Thundercats, Hong Kong. E ainda por cima vinha com uma pequena fricção, que não vai conseguir mostrar aqui direitinho. Ok? É um item raríssimo. Ele era feito para ser um apontador. Você pode ver aqui que ele tem uma entrada aqui e um rabicho, que era que você colocava o lápis aqui, entendeu? E ficava segurando ele, olha. Eu não sei se ele era um apontador exatamente, ou se era só para você deixar pendurado na caneta como um adorno, né? E por isso que ele tinha até esse apoiozinho. Não vou testar, não vou fazer ele de apontador. Também não vou tirar esse rabinho aqui, para que ele fique o mais próximo possível de um Thunder Tank. Vou manter a peça original e tentar evitar utilizá-la. A gente sempre sonhou com um Thunder Tank. A Mattel nunca lançou nessa escala, não sei porquê. Uma pena. Não necessariamente a Mattel, né? Qualquer outra empresa que detenha os direitos dos Thundercats, seria bem-vindo a questão toda. Para quem duvida que ele está na escala 64, eu vou colocar aqui do lado, olha. Um DeLorean. Funciona na escala 1 por 64. Ok, ele cabe no seu nicho. E ele é muito bem detalhado mesmo. Igualmente ao estilo do DeLorean, ele vem com rodinhas embutidas, né? Então aqui ele vem com três, até para você poder brincar. O que é muito interessante nesse caso. Olha aí. Que bacana. Ele é todo de plástico, tá? A parte da frente. Do Thunder Tank. Então eu já vi muita gente customizando isso, né? Tentando fazer o mais próximo possível. Mas a verdade é que já fizeram. Do ano de 1986. É difícil de achar. Porque ele era um apontador. A minha versão nem veio com embalagem. É totalmente loose. Nem sei como que era a embalagem disso daqui. Mas o fato é que existe. Eu achei muito legal. Eu precisava mostrar isso para vocês. Vocês que gostam de carros temáticos de desenhos, né? De séries animadas. Ele é extremamente imprescindível. Aí se você me perguntar. A escala do Thunder Tank. É a escala 1x64. O Thunder Tank está num tamanho compatível com carrinhos 1x64. A escala real dele. Eu não sei. Entendeu? Porque eu acredito que um Thunder Tank. Se existisse. Ele seria muito maior do que um carro, né? Então ele estaria numa escala mais do que 1x64. De repente 1x87. Não sei dizer isso. Para uma coleção de temáticos em 1x64. Ele está mais do que ótimo. E agrada muito. Além disso. Estou trazendo aqui para vocês. Começar de baixo para cima. O boneco articulado do Lion. Lançado aí também pela Mattel. Fiz um rolo aí, né? Com um amigo. E aí peguei essa versão. E queria trazer para vocês também para compro esse super antigo visor. Ele vem com peças avulsas que você pode colocar. Tipo, por exemplo, uma garra extra. Se você quiser, você coloca ele aqui assim. Entendeu? Na lateralzinha. E aí você troca as mãos. Ou seja, ele deixaria de usar a luva. E teria essa outra mãozinha aqui. Para você colocar do lado esquerdo dele. Tem outras opções. A versão não expandida da espada justiceira. Quando ela está adormecida. Depois que ele ativa a espada. Aí ela fica nesse tamanho. Então você tem o total movimento do Lion. Aqui na perna. No pé. O quadril não gira. Você não consegue girar para o lado. Mas ele é muito articulado. A perna. E o braço aqui também. Aqui. Se você quiser pôr a espada assim. Para baixo. Olha o nível de detalhe aqui do rosto do Lion. Olha isso. O nível de detalhe aqui. Muito perfeito. Você consegue levantar o queixo. Para lá. Girar. O cabelo. Aqui a garra. Aí mais bonita que a manopla do infinito. Essa garra. Tomar uma patada de Tandera. Para você ficar esperto. Olha aí o símbolo aqui dos Thundercats. Muito bem feito. Aqui o pé. Está vendo? Como eu disse. 2016. Mattel. Produto oficial. Totalmente articulado. Você coloca na posição que você quer. Vamos deixar ele aqui assim. Eu peguei uma versão Luzi. Ou seja. Não tinha caixa também original. Não importa. Porque o boneco estava em perfeitas condições. Existe toda uma coletânea desses Thundercats. Desses bonecos. Nesse tamanho. Pela Mattel. Se você quiser colecionar todos. Fique à vontade. Porque vale a pena completar essa coleção. Para mim. Essa é a melhor versão que existe. Eu dou nota máxima. Para esse item. Está nota 5. Nota máxima. A melhor versão que existe. Dos Thundercats. Thundercats. Articulado. É um ótimo tamanho. Está vendo? Uma comparação com a minha mão. Não é uma versão muito grande. Cabe em qualquer escritório. Ainda vem com peças opcionais. Se você gosta do Thundercats. Eu acho que essa é a melhor versão para você adquiri-la. Ok? Olha como é que ele fica de bosta. Agora o próximo item. Que eu vou tentar pegar. É um He-Man também nessa escala. Parecido com o do desenho. Fique ligado aí. Porque o Antigo Visor. Sempre trazendo coisas diferentes para vocês. Fica aí o Thundercats. Na escala 1 para 64. Ótimo item para ser adicionado à sua coleção de temáticos. Beleza? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma